Hoje te encontrei sem querer, pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você, praquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu, se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei, você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão, chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de desfeuzado, só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei, recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor, a quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer, pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você, praquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu, se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei, você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance, querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão, chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de desfeuzado, só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei, recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor, a quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho, que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de milho, de desfeuzado, só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei, recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia possa dar valor, a quem um dia realmente te amou